Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos continuar com Gold of War 2 No XBOX Série S, é isso mesmo, essa é a parte 2 Do... desse clássico aí do PS2 que estamos emulando No XBOX Série S, anteriormente já tinha colocado O início da gameplay, e essa é a continuação, parte 2 Tem alguns comentários aí que... descritos que queriam A parte 2, né? Então, eu coloquei aqui pra vocês, tá bom? E já estamos aqui no inferno, né? O Krytos, depois de os deuses É... matar o Krytos E mandar ir pro inferno Aí já tô aqui tentando sair, velho Essas mãos aqui, enchendo o saco, cara Isso é chato, essas mãos virem aqui, velho E vamos tentar avançar aqui devagar, tá ok? Ó, chato, velho Cara, é chato pra caramba essa irmãozinha aí Tá passando aqui, cara O tiro de uns aí de trás aparece e fica puxando, velho Aí, essa parte a gente voltou pro... Pro lugar onde os deuses Perfurou nós aí com aquela espada, velho Tá, deixa eu ver aqui Cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse... Esse Deus da Guerra aqui Eu não lembro o que é que tem que fazer aqui Deixa eu ver... Alguma escada, algum lugar pra ir aqui Que é pra gravar, mas não vou gravar agora Cara, eu não lembro Hum, acho que... Não tem nada Ah, sim, já vi aqui, já vi, já vi, já vi Tem que interagir aqui com... Meu Senhor! Eu sabia que você não podia ser matado O rapazinho Eu nunca perdia a fé Volta para Sparta E prepare para a batalha Mas... Nos irmãos estão mortos Você ainda pode manter um espada Sparta não se surpreende Faça o que o Deus te manda E o que é de você, meu Senhor? Seja bem Seja bem Agora... Vamos pegar o Pegasus e voar Essa parte eu lembrei agora Lembrei Agora é seguir Agora é seguir Você não é mais um deus Kratos, Zeus, Olymphus, e a pala que mantém sua poder E a sua esperança é encontrar as irmãs de Fade, e viajar por tempo para o momento que Zeus te matou, porque apenas então será ele verdadeiramente. Gratos, para sucesso, você vai precisar mais ajuda do que eu posso dar. Meu irmão titan-brother se deslumbe dentro da sua prisão. Vem, é o tempo que ele foi esperado. Foi uma. Olha aí o chato que ele encontrou lá. Mas não é difícil. Não, não tem Александrale foi jogado C winding! Obrigado que você pode nos dançar os corões. Qual é o chato que você tem que ajudar ao que fosse? É melhor dar um... golpear mesmo. Para cinema do caos. Isso significa que você entrou a 있거든요. Olha aí! ah, pegou, é foda errada ah, essa IP são minhas o áudio tá A áudio do jogo Acho que a mudança não está muito bacana Eu acho que não está muito legal mesmo Algumas partes assim Grave, não sei Parece que dá uma falhada Vocês estão vendo aí Dá para chegar de boa o FPS O jogo Ele está dando umas falhas no áudio Tipo Agora Tipo uma falha no grave em certos momentos Mas eu acho que dito que Que é Acho que se você resolve É só reiniciar do jogo de boa Porque na toda vez que acontece isso Ó Vinici esse grave aí Ah caramba Morri velho Aí eu acredito que reiniciando O jogo É não é só um botão normal Eu vou continuar Porque eu estou gravando já Então Já estou no fogo Então vou continuar jogando É bom que a gente vai vendo aqui Como se comporta Ó Dá umas travadas assim Mas na 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 Nesse game play Isso não aconteceu Viu gente Pra quem viu aí Vou deixar no card Pra vocês O 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 com esses probleminhas aí, não prejudica nada a game play, a jogatina, mas acredito que só reiniciando o jogo ele conserte isso, que já emulei outro jogo do PS12 e foram perfeito, e eu coloquei na resolução de dois cargos faltando umas falhas, eu acho que é isso mesmo aqui, reiniciando o jogo, reiniciando o meu lado, eu conserto, de boa mas eu vou continuar, bora ver se vai dar algum bug, né eu vou continuar com ele assim mesmo é, acho que eu tenho que, lembre que eu tenho que pegar um, um poder pra poder, levanta a mão, tira a mão dele daí eu sou chato, bora eu sou chato, bora Bom, gente, não esqueça de dar o like, tá? Isso valoriza demais o vídeo aqui, isso dá um trabalho danado pra fazer, trazer pra vocês aí. E sem o like, o tubo, o bozinho do tubo, não recomendo os vídeos, então, dá um like pra ajudar, dar aquela focinha pro canal, ok? Me ajuda demais, não sabe quanto, tá? E comentem aí, deixem aí nos comentários qual jogo vocês querem que eu coloque aqui no Xbox Series S, tipo, pode ser do Super Nintendo, PS2, PS1, Sega Saturn, Nintendo Wii, GameCube, e é isso, tá? Deixem no comentário e eu vou ler todos e eu coloco os jogos que vocês querem que eu coloque no canal. E bora continuar aqui. Os bichos são chatos, galera. Galera, desculpa, às vezes eu não vou comentar, falar muito aqui, eu tô concentrado jogando, tá? Então, eu fico um pouco calado mesmo. Desculpa eu não falava com vocês, às vezes, mas sempre vou estar comentando algumas coisas aqui. Vamos, mate. Vamos, mate. Vamos, mate. Vamos, mate. tá aqui. Pulei errado! É só pra pular e golpear! Pulei pra frente! Eiga, velho! Tendo que voltar de novo pra matar esses bichos! Pulei errado! dar uma vida aqui vou tentar não dar uma de burro e cair de novo quase caiu de novo e aí e aí e aí e aí Ah tá, lembrei dessa parte É daquele deus que o águia vem e come, o frigador Day, o Day prometeu, se eu não estou enganado E o deus gregor prometeu Eu acho que é essa parte A gente tem que jogar ele no fogo O afetador é meio chato O afetador é meio chato Não pode aparecer bicho aqui Não pode aparecer bicho Não vou aparecer bicho Não pode aparecer bicho Não pode aparecer bicho E aí E aí E aí É, eu mesmo, eu falei Não há muito tempo que eu sofri essa cura Por favor, Espírito de Sparta, me livra do meu tormento Onde vai do tormento dele? Eu tenho que cair no fogo do Olympus É o único jeito Me matem, Kratos, me matem Eu tenho que cair no fogo do Olympus É o único jeito Me matem, Kratos Eu tenho que cair no fogo do Olympus É o único jeito Eu tenho que cair no fogo do Olympus Eu tenho que cair no fogo do Olympus É o único jeito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EIS CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EASTERS A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Deu um bug, mas o jogo corrigiu de imediato, mano. Foi legal esse bug, mano. Olha aí, gente. Primeiro bug aí do... do... do mulador. Mas ele foi forte, ele não reiniciou não. Nem parou ele e corrigiu na hora. Olha aí, como eu falei, acho que a gente tem que... Caramba, velho. Me matei, velho. Acho que esses bugs aí, é só reiniciar o... Emulador que... E corrigir ele, tá? Nunca tinha acontecido. Primeira vez, foi engraçado. Mas não reiniciou, uma coisa boa. Continuar aqui, gente. E concentrar de novo. E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?